E aí galera, beleza? Eu sou o Sr. Pedro e pessoal, eu fui desafiado pelo iBugol E mano, o seguinte, galera, o Ben 10 me mandou uma caixa aqui muito top Do desafio de heróis Ben 10 do Cartoon Network E cara, eu tô muito ansioso porque eu amo o Minitrix Olha isso aqui, mano, veio o Minitrix Eu posso virar qualquer alien, na verdade só um alien Porque o alien em si aqui é o Cipó Selvagem, galera, sim Por quê? Porque eu sou o Cipó Selvagem O Ben 10 falou assim, você, Sr. Pedro, vai ser o Cipó Selvagem Então basicamente aqui nessa caixa tem o desafio do Ben 10, né? Então vamos que vamos abrir essa caixinha aqui, galera Que basicamente, ó, eu já dei uma aberta nela aqui, né? Uma abridinha, lá no meu Store de Sagran, se você não viu, você perdeu E aqui basicamente tem o desafio de heróis Ben 10, muito top mesmo Olha isso aqui, mano, que maravilhoso, velho Tem aqui também o nosso queridíssimo e maravilhoso Cipó Selvagem, galera Olha isso aqui, mano, calma, ai meu Deus Aqui, Cipó Selvagem E mano, olha isso aqui, incrível Agora eu tenho um Cipó Selvagem na minha casa Eu posso pôr aqui, ó, e ficar suavão aqui Mano, cartão network, que top, velho Bom, galera, é o seguinte O desafio aqui proposto é pra mim, meio que, como eu disse pra vocês Tentar viver uma vida do Cipó Selvagem Um dia na vida do Cipó Selvagem Tipo assim, eu vou me transformar no Cipó Selvagem em um dia E eu quero ver se vai ser difícil, se vai ser fácil, não sei Eu acho que vai ser muito difícil Porque seu Cipó Selvagem deve ser uma coisa muito difícil, né? Porque você tem que escalar as coisas, né? Você tem que, sei lá, mano, fazer de tudo É um alien e eu sou um Pedro 10 Bom, mas é isso, galera Vamos que vamos, então Eu vou aceitar o desafio do iBugol O desafio do Ben 10 E vamos que vamos, galera E também eu quero mostrar pra vocês Algumas informações do meu alien do Cipó Selvagem pra vocês E, mano, ele é muito top mesmo E, galera, é o seguinte Eu peguei umas informações aqui do Omnitrix, né? Sobre o Cipó Selvagem E, basicamente, ele tem uns poderes muito, muito top Ele pode se fundir com qualquer coisa vegetal Ele tem espinhos afiados Ele tem agilidade aprimorada Força aprimorada Então ele é um alien que eu uso pra vocês da nossa mãe natureza Muito top mesmo E aqui no Omnitrix tem tudo informando sobre ele Quer ver? Olha isso aqui, galera Uou! Olha aqui o nosso Cipó Selvagem, galera Olha que top, mano Eu sou o Cipó Selvagem Eu tô muito feliz com isso aqui, velho Mas, então, é isso, galera Seguinte Eu vou aqui for o meu Cipó Selvagem Porque eu vou me transformar nele E eu vou ser... Mano, eu vou ser um dia o Cipó Selvagem Então é isso, galera No 3, hein? 3, 2, 1 e... Bora! Bom, galera, mano É o seguinte Eu tô aqui numa academia pra eu cumprir o meu desafio Que é o seguinte Já que o Cipó, ele escala as coisas Ele tem o Cipó dele e tal Eu vou escalar a corda junto com o Matheus aqui Que é um professor muito top Ele vai me ensinar Me dá umas dicas e tal E aqui, ó Já tem um Cipó, ó Que é uma corda Pra eu também tentar escalar, galera Lembrando vocês, galera Não façam isso em casa Não escala nada Porque é uma coisa bem difícil Bem complicada Mas simplesmente eu chegar aqui assim, ó Que vai ser que não dá É muito difícil É muito difícil Não é verdade? Não é uma coisa simples de fazer, mano Não é Tem que ter uma técnica Então não façam isso sozinhos Vai com algum profissional Alguma coisa E é isso O meu desafio é esse Eu vou tentar agora escalar as coisas com corda Tem ali também, ó Pra... Sei lá Dá pra mim fazer o que der pra fazer aqui Então é isso Vamos que vamos E é nóis, mano Tô aqui já com o meu Omnitrix E bora! Mano, assim é se jogar Só que eu tenho que tentar escalar Só que escalar é muito difícil, mano Pô, dói muito a mão isso aqui, Júlio Calma Deixa eu ver Não dá É muito complicado Pera Mano, é difícil, velho Júlio, é muito difícil Eu vou chamar um profissional Pra mostrar pra vocês O que eu quero fazer Olha aí, galera Olha o que tem que fazer, irmão Olha isso aqui Eu não consigo fazer Parabéns, meu caralho Ó, vamos brincar então Já que o cara é o cipó O cara tem que se jogar Eu vou me jogar então Então dá, galera Júlio, mano Escalar corda É a coisa mais complicada da minha vida Olha minha mão Toda vermelha Já que errada Galera, eu descobri uma coisa Se for selvagem Tem uma técnica pra fazer isso aqui Que é basicamente Grudar as pernas assim, né Pra escalar Vai, Matheus Dá mais uma escaladinha Só pra mostrar pra galera Nunca que eu vou conseguir fazer isso Sabe o que é nunca? Dia 31 de fevereiro Nunca Galera, eu vou fazer aqui Uma outra técnica Do cipó selvagem Que é o cipó naval Mano, ele vai mostrar pra vocês Como que é Olha isso aqui, velho Olha isso Como que eu tenho que fazer isso? Assim? É muito pesado, velho Ô, Júlio Quanto tempo tem que fazer isso aqui Na hora de tudo, velho Um minuto, um minuto e meio Caraca, velho Agora eu não entendo Por que isso aqui emagrece muito Meu Deus, galera Olha isso, velho Muito top mesmo Mas é bem complicado também É, vocês viram o que eu tenho que fazer, né Vocês vão prestar atenção Não vou conseguir Mas Galera, não vou conseguir fazer isso aqui Não dá, não dá Você mostrou ele ali como que faz? É aquilo Não dá também É uma outra habilidade do cipó selvagem Que é impossível fazer também, eu acho Porque, mano Não Olha a minha mão, velho Dá pra pegar? Olha, tá tudo vermelho Tá doendo Porque o cipó selvagem é um alien muito forte E pra ser o cipó selvagem é bem difícil, galera Mas é isso, galera Mano, tamo junto É bem difícil ser o cipó selvagem Mas eu tentei Mas foi, mano Muito complicado mesmo Mas é isso, galera Fiquem ligados aí no Cartoon Network Porque vai ter novos episódios do Ben 10 Nova temporada Vai ser muito incrível Muito top E eu tô muito ansioso E eu quero muito ver o Ben 10 Porque eu amo o Ben 10 E eu amei essa experiência De ser o cipó selvagem Mano, galera Juro Eu tentei Ser giros Tentei escalar corda Tentei bater corda Tentei, mano Ser o cipó selvagem Um dia na minha vida E é muito difícil Eu vou deixar essa missão Pro Ben 10 mesmo, né Porque, pô, velho O Ben 10 é o Ben 10, né Mano, tá aqui o nosso cipó selvagem, galera Desculpa, amigão Mas foi difícil ser você, velho Juro É muito difícil Mas é isso, galera Agora eu vou desafiar A minha amiga Flox E, cara Eu quero ver O que ela vai fazer, velho Juro Eu quero ver Qual vai ser o desafio dela Né Vamos ver se ela vai aceitar Ou não E eu espero que ela consiga Porque o meu foi bem difícil O meu, vocês viram O quanto que eu sofri Tentando ser o cipó selvagem Um dia Um dia Imagina o Ben 10 Que ele pode ser qualquer momento Não, o cara é top, né O Ben 10 é top Eu falo, mano Eu amo o Ben 10 Nossa, eu amo o Cartoon Network É muito top mesmo E agora tem o cipó selvagem E tem o Omnitrix Mano, juro Meu sonho de infância Era ter o Omnitrix E eu tenho o Omnitrix agora Tamo junto Falouzinho Tchau Tchau